Nós estamos precisando mesmo, o setor 4 é carente mesmo, eles lá mesmo falam que o setor 4 é carente, que só mora pobre, mora pobre mas não é cachorro, nós precisamos de atenção. Olha outra coisa, isso aqui foi dito que foi feito o serviço há 15 dias atrás, olha o buraco aí, a casa da dengue aí, no lugar de escoar água nada foi feito, então só fizeram esse buraco aqui. Bom, estou aqui na rua Rio Branco, no setor 4, hoje nós viemos aqui, fomos chamados pelos vizinhos, porque esta fossa está aqui aberta e incomodando as pessoas que moram aqui aos arredores. Tinha uma tampa aqui feita de concreto e segundo os moradores, a equipe da CEMOSP passou por aqui com uma máquina e passou em cima da tampa e acabou quebrando. Eles vieram aqui, tentaram dar uma mexida, tiraram o resto da tampa, jogaram ali ao lado, danificou bastante e como ela já está parte dela dentro da rua, do espaço da rua, ficou aqui difícil, né? Porque mesmo que queira fazer uma nova tampa, vai ter que fazer no mínimo até aqui assim, porque esmoronou ali, esbarrancou e aí vai ficar mais comprometido ainda. O ideal seria fazer, refazer ela lá para dentro, dentro do quintal, que é o que os moradores querem. O problema é que nós estamos em um período de chuva, aqui tem uma água, é questão da dengue, né? Muitos mosquitos, enfim. E nós temos aqui os moradores. Como é que é o seu nome mesmo? Claudinei. Claudinei, você é o que falou comigo? Eu que falei com você e falei com o Tubia também, o Tubia veio aqui no local e eu falei com ele, olha o Tubia, essa fossa ficou dentro da rua e já é a quarta tampa que cai, né? Querer ver contigo se tem como nós fazermos ali do outro lado ali, eu vou conversar com a vizinha próxima ali, se não seja prejudicada, conversei com a vizinha, arranquei a seca, quando a máquina vinha, nós fazemos lá. A máquina veio, quando eu cheguei aqui a máquina estava começando a tirar a tampa que tinha quebrado. Aí eu falei com o maquinista, ele falou, o Tubia me ligou, mandou uma mensagem, não sei, foi embora. E o Tubia prometeu no zap para mim que depois retornava com a máquina aqui, que estava mexendo no chacareiro, nos bueiros e tal, que vinha. Quando eu hoje mandei mensagem para ele, ele falou que eu podia caçar os direitos de qualquer lugar aqui, né? Quer dizer que na realidade não ia vir aqui. Deu esse que coisou, na realidade isso tinha que ajudar nós, nós não estamos querendo problema, está querendo resolver o problema, né? Porque já era mosquito da dengue, os vizinhos também prejudicam com mau cheiro e nós que pagamos o pato. Tá, então toda vez que a máquina passa aqui, quebra essa tampa? Quebra essa tampa, já é a quarta tampa. Tá, e o morador aqui nunca foi notificado que ele teria que fazer essa fossa lá para dentro? Porque eram outros donos, eram outros donos. Esse cidadão ele comprou tem uns três anos para cá que é dele, mas eram outros donos que quebravam, né? O primeiro que construiu aqui, pelo que eu vi a cerca, ela era mais para cá, então ela estava dentro do quintal. Aí fizeram a nova medida, pediu para mudar a cerca? É, na realidade essa fossa, ela estava dentro do quintal. Conforme foram medidos os terrenos, essa fossa acabou ficando na rua. Então a culpa é de quem? É culpa do, não sei se é da medição. Da primeira medição, no caso. É, da primeira medição, né? Que daí fizeram a medição, o cara fez a fossa no que era dele. Mas mediu de novo, a fossa ficou na rua. Então é que nem eu falei com o Tubi, para nós mudar para dentro ali. Você queria que ele cavasse, por conta da prefeitura, uma nova fossa lá para dentro? É, que pudesse cavar lá, um buraco lá dentro, igual eu conversei com o proprietário da casa, se fosse preciso até pagaria. Ver quanto que ele cobraria, a gente pagaria. Ele falou, não, a prefeitura não cobra dinheiro, a gente vai furar para vocês. Então ele deu essa palavra para mim, né? Ah, no caso ele chegou a prometer para você? Para mim, ele prometeu que ia cavar lá, entendeu? Então eu estou cobrando, estou falando com ele, não é, porque nem é meu terreno, mas é para a nossa sociedade. Porque quem é o vizinho, dono da casa, falou, não, se for cobrar, nós pagamos. Então, quer dizer, eu falei para ele, se você não puder cavar, você me avisa que eu vou caçar aqui em casa, a gente vai pagar. Que dia que a máquina passou aqui, que quebrou aqui? Já tem mais de dez dias, né? Ah, já tem mais de dez dias? Mais de dez dias que a máquina passou aqui. No caso, estava retirando aqueles entulhos que eles pediram para colocar, aquelas galhas e tal. É, o dia que eles passaram, catando aqueles entulhos, aquelas galhas que foram pedidos para apanhar na rua, que aconteceu isso aí, entendeu? Aí, no mesmo dia que aconteceu isso aqui, eu mandei mensagem para o Tubi, no outro dia, ele esteve aqui no local. Tá, mas ele fez o compromisso com você que iria furar a fossa lá dentro? Ele fez o compromisso comigo, para nós fazermos a fossa ali, entendeu? Fui conversar com o Tubi, não para vir aqui só relimpar e para fazer no mesmo lugar, porque está dentro da rua, para acabar o problema, entendeu? E daí vai cair, vai cair novamente. Novamente, se fazer aqui dez vezes, dez vezes vai ser caído. Bom, ainda não pode poder botar a culpa no maquinista. Está dentro da rua, se nós fazermos no local que eu estou pedindo para o Tubi, com todo o apoio e respeito, lá nós vamos resolver o problema, nós não temos o que fazer, é diminuir o problema da nossa cidade. Você me falou que aqui fica um bom tempo sem recolher o lixo. Sim, fica bastante tempo, fica de quinze a vinte dias, sem passar recolhendo. E além disso também, a falar que eles estão trabalhando para poder acabar com a dengue, mas do jeito que o setor aqui está, não vai acabar nunca. Porque quando eles fazem o serviço desse aí, de uma fossa aí, para ficar troço de serviço de duas horas, eles ficam duas, três semanas, quando vem, ainda desacata a pessoa ainda, fala para procurar os direitos, entendeu? Que eu não entendo isso aí, como é que a gente elege uma pessoa para depois passar uma decepção dessa. E segundo, são casas abandonadas que estão precisando também de chamar o dono, o proprietário, né? Para fazer uma limpeza, entendeu? Ou a prefeitura faz e depois notifica. Se for possível, como a pessoa aqui, são tudo igual a nós mesmo, gente fraco, entendeu? A prefeitura tinha pura obrigação fazer isso de graça para nós aqui, entendeu? Nós estamos precisando mesmo, o setor 4 é carente mesmo. Eles lá mesmo falam que o setor 4 é carente, que só mora pobre, mora pobre, mas não é cachorro, nós precisamos de atenção. Está o vizinho aqui também, que tem algo a falar. O senhor falou também que cortaram as galhas ali. Na segunda-feira eles vinham tirar. Onde é que ficou segunda-feira? Fala para nós. Segunda-feira para... Hoje é sábado. As galhas estão todas aí no meio da rua. Eles mandaram nós tirar de lá do meio do terreno e pôr na beira da rua, que a prefeitura vinha pegar. Cadê a prefeitura? Como é que nós paga IPTU sendo que nós não tem solução? Fala para nós. Se nós não tem atenção, nós aqui, nós é visto por último. Nós é os derradeiros. Como é que nós paga IPTU? Bom, aqui eu já estou na rua São José, conhecida como a rua da associação. Aqui como a gente vê, realmente está represada a água. Tem muita água lá em cima, está toda represada. E as manilhas foram colocadas muito embaixo e está entupida aí, né? Mexe aí para nós ver se consegue desentupir um pouco. Diz ele que de vez em quando ele vem aqui desentupir. Mas é muito baixo. As manilhas estão ali, 80 centímetros para baixo ali. Então, enfim. As manilhas foram colocadas aqui muito lá embaixo. E aí, lá na frente, aqui do outro lado, é pior ainda. Porque aqui é que a gente não consegue ver de jeito nenhum. Eu tentei aqui para a gente poder ver se consegue enxergar ali. Não tem como ver, está toda entupida. Tem um barro aqui. E aí a água passa por cima aqui, você falou? Passa por cima, bem ali. Todo dia? É, quando chove a água passa tudo por ali. Eu tenho vídeo aqui para mostrar para você aqui, da filmagem que eu fiz. A água passa ali por cima. Aí eu venho ali dentro d'água, dentro d'água para tentar desentupir. Entendi. Tá. Tá bom. E aí, a máquina, eu vi que a máquina veio por aqui, ó. Tentou raspar um pouquinho ali e tal, mas não resolveu o problema. Não resolveu o problema. Não sei o que a máquina fez ali, porque ela só fez só limpar. Porque ela não fez nem o jeito para a água escorrer direito para o bueiro. Eu entendo a revolta de vocês, porque quem mora aqui, pelo que eles relatam, é muito pernelungo. E também esses insetos, né? Porque como tem muitas casas vazias, o lixo que demora eles recolher, enfim, esses entulhos. É muita sujeira. Olha para você ver ali embaixo, mas não é um matagal danado. Então são muitos insetos e isso acaba incomodando. Desvaloriza ainda mais o bairro, né? Olha, e outra coisa, hein? Isso aqui foi dito que foi feito o serviço há 15 dias atrás. Olha o buraco aí, ó. A casa da dengue aí, ó. No lugar de escoar água, nada foi feito. Então só fizeram esse buraco aqui. Deixou essa lagoa imensa aí, que quando vinha o excesso de água de lá de cima. Deixa eu filmar. O excesso de água dessa lagoa aqui vai arrebentar a nossa passagem todinha aqui, ó. Entendeu? E isso tudo é preocupação da gente. Então a pessoa que diz ser engenheiro de obra, tem que ter uma visão longa para poder... complicar a situação da gente. E queremos também fazer a limpeza aqui, ó. Embaixo aqui, ó. E tirar essas manilhas daqui e colocar a manilha 0,80 aqui. 80 centímetros de boca, é isso? Ela é 80 de boca, entende? Ah, entendi, entendi. É um círculo de 80. Entendi, entendi. Entendeu? Aí a entrada da água. E aqui é a saída que a saída está a uns 80 centímetros, um metro, para baixo desse bengu aí, ó. Está entupido também? Está entupido. Vem de baixo para cima aí, quando faz muita força lá, entendeu? Você foi eu que abri esse buraquinho aí. Entendeu? Tá, mas a máquina teve aí esses dias. Teve. Teve, mas não faz o que o povo precisa. Faz o que eles querem do jeito que eles querem. Entendeu? Desvaloriza o bairro e maltrata muito os moradores. A gente queria, quer dizer, a gente está e quer fazendo só um pedido, um pequeno pedido, para que eles dêem mais atenção a gente e faz um serviço mais adequado, para que a gente não precisa também estar toda vez, entende? Falando prefeito e secretário de obra, se eles virem fazer o serviço direto, não vai ter reclamação. É obrigação deles. Entendeu? E de mais a mais é só isso. Se eles vieram e dão atenção a gente, fazer o serviço de novo que precisa fazer, porque não foi feito. Entenderam? Nós queremos que eles vêm fazer um serviço melhor aqui. Porque não foi feito nada. Usar a máquina, as horas das máquinas, correram para lá e para cá, filmaram, você está vendo aqui, entendeu? Quem olha assim daqui, uma semana, duas semanas, aqui não foi feito serviço nenhum. Como não... Nem ali onde a água dá o fluxo. De saída, não dá para você filmar e nem ver, porque ele está abaixo, o fluxo está abaixo, uns 80 centímetros ali. Então a água vai sair para onde? Corre em cima da estrada. Uma manilha de 80 que resolve o problema. Uma manilha de 80 e um serviço com boca de lobo. Nos dois lados, do lado de baixo da estrada e do lado de cima. Escoamento de água se faz com boca de lobo e manilha adequada para a queda de água e a quantidade de água que vem de cima. É, você prometeu de fazer, de furar a fossa para eles, você vai furar essa fossa ou você não tem legalidade para isso? Serginho, o órgão público não tem essa legalidade. Então, o que a gente teve que fazer foi ir lá, a máquina, eu mandei lá, a máquina foi lá e ele que ficou de cuidar, um cidadão lá que esqueci até o nome dele, ele ficou de cuidar com a máquina para fazer a limpeza do concreto que caiu para dentro. Isso aí eu prometi e a máquina teve lá e se não foi feita a limpeza, porque ele não estava lá acompanhando o serviço. A limpeza foi feita, mas ele disse que você prometeu de furar a fossa. Não existe essa legalidade. Primeira coisa é que ele é um caboclo muito mal informado. Ele se intere a informação de um órgão público, o que é, para ele poder estar falando isso aí. Porque não existe essa legalidade. E se ele falou isso aí para você, ele mentiu. Eles reclamam que vocês não dão atenção para o setor 4, que vocês cuidam do centro, mas o setor 4 está sempre abandonado. Não, não. O prefeito Ivaí, ele pede atenção, que a gente dê atenção a todos os bairros. De fato, a gente já passou lá fazendo limpar-monte com as máquinas. Aí a gente já foi aqui no setor das casinhas ali, que é o conjunto Morar Melhor. E lá existe ali uma questão de uns bueiros, que a gente vai tomar as providências. E vamos colocar os bueiros que é naquela rua principal, que eu só esqueci o nome dela. E disse que tem um outro bueiro lá, que esse outro eu ainda não vi se ele está entupido. Mas nós vamos tomar as providências e vamos lá arrumar. A questão dos bueiros, a gente verificou lá e viu que realmente não está dando vazão. Ali você pretende colocar um pouco maior, por exemplo, de 80, algum desse sentido? Eu já passei lá. Eu vou ver se essa semana eu consigo fazer um empenho ou de manilha de 80. Ali tem que ser de 80 para cima, ou até 1 metro. Aí a gente vai lá e vai resolver essa questão. Dá para limpar aquela vala também ou não? Dá, dá. Nós estamos com a PC lá na linha C50, que nós vamos aterrar a cabeceira da ponte do Rio Lima. Assim que eu terminar lá, eu vou trazer ela para ela limpar aquele córrego lá. E fazer um serviço lá para não dar muita elagação naquele setor. São muitas casas vazias, com placas de vendas. E aí fica ali as beiras da rua, que está com muito mato, precisava roçar. E também a praça, Tobias. A gente viu ali que tem até moita de capim no meio da praça. Já está no seu cronograma para limpar isso também ou não? Sérgio, está no cronograma sim. Eu tenho passado por lá a roçada da praça, a limpeza ali da praça do setor 4. Só não foi feita ainda porque como agora começou o período escolar, nós estamos com a nossa equipe toda nas escolas, fazendo toda a limpeza, deixando tudo limpinho para todos os alunos chegarem, não ter perigo de mato, cobre, essas coisas. Eu creio que essa semana a gente termina toda a limpeza dos colégios, aí a gente vai entrar ali no setor 4 e vamos fazer a limpeza da praça. Bom, aqui nós estamos já próximo à praça ali, é a pracinha, como vocês podem ver, é a pracinha aqui do setor. E também já está bem abandonada, né? Toda cheia de mato, algumas crianças ainda brincando ali. Mas segundo o que os moradores falam, o pessoal frequenta aqui só até as 19h30. 19h30 depois, todo mundo se afasta porque sempre está muito escuro. Aqui, ó, mais uma casa, bastante mato aqui, como vocês podem ver, e a placa de vende-se. Vende-se. A casa está aqui, aos arredores também a gente vê que tem muito mato. Se puder mostrar aqui, lá na frente, ó, outra casa também com placa de vende-se. Aí mais um terreno vende-se, outra casa lá na frente também vende-se. Então só nesse trecho aqui você pode contar aqui quatro casas à venda, fora os terrenos também com placas de vendas. Do outro lado eu contei pelo menos mais umas cinco. Então são muitas pessoas que não encontram condição de viver no município. Porque quando a gente fala de agricultura, o incentivo é muito pouco. É aquele básico. É a silagem para aqueles sempre os mesmos, a entrega de calcário, enfim. Mas não tem um projeto que dá incentivo à agricultura. Quando os produtores precisam de hora máquina, é um sacrifício para conseguir. Precisa ter um parceiro, um amigo, ser amigo de algum secretário, ser amigo de um vereador, enfim. Sempre tem alguém passando à frente. As pessoas vão desanimando, porque é aquela verdadeira politicagem. Se você é parceiro, você é atendido. Maquinários para alguns vão aos montes atender as pessoas que estão ali sempre no meio da bolha. São sempre os primeiros a serem atendidos. Quando se fala de silagem, que é a única coisa que a gente vê a Secretaria de Agricultura fazendo, ainda é sempre para os mesmos. Aquelas pessoas que são pequenos produtores, que precisam de uma hora máquina para conseguir produzir, eles nunca têm espaço, eles nunca conseguem ser atendidos. É muito difícil. Quando consegue chegar à máquina, já passou a hora de plantar. E as pessoas vão desanimando, vão mudando para outras cidades procurarem emprego. Porque em Montenegro, a geração de emprego é mínima. Não tem condição de viver aqui. Vão abandonando as casas e as casas vão ficando abandonadas. Quem paga a conta e quem perde com tudo isso é a população. Setor 4 de Montenegro, o Sintoria de Rondônia, mostrando que, infelizmente, aqui está abandonado. Sintoria de Rondônia.com.br Sintoria de Rondônia.com.br Sintoria de Rondônia.com.br